Fala aí, galerinha! Beleza, mano? No começo do vídeo aqui, galera, já quero estar agradecendo aí, mano. Primeiramente agradecer a Deus, depois agradecer a vocês aí, mano. Já batemos a meta de 110 mil inscritos, galera. Muito obrigado mesmo a todo mundo que se inscreveu aí, mano. Mas relaxa, mano, que quem se inscrever não vai estar perdendo nada. Sempre tem notícias aqui no canal, não só notícias, mano, e como também os robuxzinhos grátis, beleza, mano? Sim, galera, se você não sabe aí, mano, acho que todos não sabem, né, mano? Comenta bastante o seu nick do Roblox aí, mano, porque eu dou robux de graça em todos os vídeos. Lembrando que robux custa dinheiro e eu tô dando de graça, mano. Então se inscreve aí, mano. Eu só peço pra você estar se inscrevendo aí pra estar ajudando o canal a estar crescendo cada vez mais, beleza? Próxima meta aí, mano, tá chegando aos 115 mil inscritos, beleza? E nesse vídeo aí, como vocês viram no título e na tab aí, mano, novo item de Halloween, beleza? Eu acho que já tem um dia aí, mano, no real dois, quando eu postar esse vídeo aqui, que saiu o item de Halloween aí, mano. Sim, saiu alguns vídeos de Halloween devendo avanços, mano. Só que dessa vez aí, mano, é, também devendo avanços, mas já tem outros itens, beleza, mano? Eu vou estar mostrando tudo pra vocês aqui, mano, nesse vídeo. Então vê o vídeo até o final. Lembrando que lá no finalzinho do vídeo vai estar tendo robuxzinho de graça para vocês, beleza, mano? Robux graça em todos os vídeos aqui, mano. Bastante fácil você estar participando, basta você se inscrever, deixar o like e ativar a sua notificação. Mas lembrando também que você tem que estar lá no grupo do Roblox, mano, que o link vai estar aí no segundo comentário. Segundo comentário, não, segundo link da descrição é o grupo do Roblox. Você tem que estar nele pra você estar recebendo os robux na sua conta, beleza, mano? Então é isso aí, vamos lá, mano, já de enrolação, que eu vou estar mostrando tudo pra vocês aí, mano. O novo item aí, mano, de Halloween. Comenta aí o que vocês acharam. Entre no Discord, segue na rede social, então bora. E beleza, mano, o Roblox Leaks postou o seguinte, Roblox X Van, vamos dar uma traduzida aqui para o português. E aqui, ó, parece que um novo acessório foi encontrado para o próximo Vans World Halloween Update. Espere mais sobre isso em breve, beleza, mano? E todo mundo sabe que eu postei um vídeo atrás, eu vou estar mostrando alguns itens nesse vídeo aqui. Mas naqueles vídeos eu postei, mano, mostrei pra vocês alguns itens da Vans, beleza, mano? E aqui, mano, tem esse novo item aqui, ó. Deixa eu estar dando um zoom aqui, ó, pra vocês aí, ó, mano. Aí eu vou dar um zoom aqui, dá até pra ver melhor. É o item da Vans, beleza, mano? E a Vans sempre faz diversos itens para o Roblox. E dessa vez aqui, mano, com o tema de Halloween, né, mano? Aqui tem ele normalzinho aqui, padrão, mano, com um detalhe preto e laranja, mano. Não é muita coincidência falar que acha, mas eles podem estar se fazendo um jeito modificado, um jeito que eles acham melhor. Não, mano, já sei alguns itens da Vans aí, mano. E até um cachecol eu coloquei na... Cachecol não, a cabeça de abóbora eu coloquei na thumb. Pra vocês terem vendo aí, mano, que ele é bastante brabo. Agora, comenta aí o que vocês acharam, mano. Eu acho muito top a Vans tendo uma iniciativa dessa para estar fazendo um evento aqui no Roblox, mano. Ainda mais de Halloween, mano. Nós nunca mais tivemos um eventinho de Halloween, mano. Muito brabo. E caso você não viu os outros itens que eu falei, mano, são esses itens aqui, ó, beleza, mano? Esse daqui é o que tá na thumb. Aqui, obviamente, ele tá bem mais bonito. Eu não consigo dar um zoom muito bom, não. Mas aqui, ó, é esse item aqui, ó, mano. Tem aqui, ó, o Vzinho aqui, ó, da Vans aqui, ó, padrão. E o A aqui, né, o nome Vans aqui tem na abóbora, beleza, mano? Esse daqui é um dos itens que saiu. O outro é esse daqui, ó, mano. Que ele é meio que um óculos aqui, ó. Com o negócio de teia aqui. E pode ver que tem o nome da Vans aqui. O outro tem o nome da Vans grandão aqui, ó. Da Vans também, beleza? E o próximo aqui, o Cachecol. O Cachecol já tem o nome da Vans aqui, ó, beleza, mano? E aqui, esse Cachecol foi um dos melhores itens que eu achei aí, mano. Eu achei bastante bonito. Comentem aí o que vocês acharam dele, mano. Eu achei bastante bonito. Comentem aí a sua opinião. E não esquece de estar comentando o seu nick do lado, mano. Pra caso você ganhe os Robux aí, mano, você, né, recebeu os Robux aí, mano. Não pode vacilar não, galera. Eu não sei a data em si que vai estar começando o evento de Halloween da Vans. Mas se nós for seguir a cronologia normal, né, mano, o horário, essas coisas e tals. Ou então data também. Nós vai estar percebendo, mano, que vai estar sendo lá no final de outubro, beleza, mano? Sim, no finalzinho de outubro. Lá pro dia 30. É no finalzinho mesmo, mano. No finalzinho do mês. Acho que do dia 20 já começa a contar. Ou então eles podem estar lançando antes. Pode ser que eles não queiram, sei lá, estar se envolvendo com alguma coisa. E, mano, aí eles vão lá e podem estar lançando antes, beleza, mano? Mas a Vans aí, mano, Vans é muito top aí, mano. Porque não é a primeira vez que eles vêm com vários itens graves aí, mano. Gente, já tem, mano, já perdi até as contas de quantos itens graves que eu tenho da Vans. Se eu não me engano, Limited também, mano. É muito item mesmo, mano. E por falar da Vans, galera, não esquece de estar pegando esse capacete totalmente gratuito, mano. Sim, ele é um capacete totalmente de graça aí. E também, né, mano, padrão, né, mano? Padrão aqui do evento da Vans. Por isso que eu tô falando, mano, pra várias pessoas estar pegando ele. Porque ele é totalmente de graça. Tem esse vídeo aqui no canal aqui, ó, mano, ensinando você estar pegando ele. Caso você não pegou. Tem sete dias que eu postei ele, mas tem como você estar pegando ainda, mano. É um item bastante top que eu recomendo você estar pegando. Também tem um item aqui, ó, mano. Ah, não, aquele não tem como estar pegando mais. Que era o fone, beleza, mano? Cadê o fone? É, acaba que eu não vou estar achando aqui, porque eu não sei que data que ele postou. Mas o fone não dá pra estar pegando mais, mano. Que triste. Mas, basicamente, é isso aí, mano. Comenta aí o que você achou dos itens. Lembrando, deixa o like e se inscreve aí, galera. Compartilha pra todo mundo. Tá chegando aos 115 mil inscritos. Agora eu vou estar mandando o Robocizinho de graça pra vocês aí, mano. Lembrando, o Robocizinho custa dinheiro, mano. Então, quem puder estar me ajudando aí, mano, custa dinheiro, eu tô mandando de graça, hein, mano. E quem puder estar ajudando, se inscrevendo aí, galera. Vai estar ajudando demais, beleza, mano? Se inscrevendo, compartilhando aí, mano. Sempre dá aquela força demais no canal aí, beleza, mano? Então, isso aí, vamos lá, mano. Vou estar mostrando tudo aqui que você precisa. Você tá participando do sorteio, caso você seja novo, beleza? Lembrando que compartilha pra todo mundo. E uma das coisas é que você tem que entrar neste grupo do Roblox Família FX. Você tem que estar nele a mais de 15 dias pra você estar recebendo os Robux. Comprar uma camisinha que já tá dando demais. Vou pegar o link do último vídeo aqui que eu postei aqui, mano. Tipo esse. Esse aqui eu sou do hoje, mas aquele lá eu mando em outro, beleza? Lembrando, vamos pegar 500 likes, mano. O vídeo pegar 500 likes, eu pago mais ganhadores. Esse aqui não pegou, mano, mas já é bem de boa, beleza, mano? Beleza, mano? Já tá tudo certo aqui. Já está gravando? Tá gravando aqui. Bora ver aqui, mano, que vai estar sendo os ganhadores aqui, ó, mano. O tropa aqui, ó. Bora pegar o nick dele aqui, mano. Vamos colocar aqui, ó, no grupo aqui. E aí, ó, beleza. Tá no grupo aí, mano. Tá lá, ó. Já recebeu os Robux na conta dele. Só lhe dar uma conferida. O próximo aqui é o Rian, né, mano? Vamos copiar o nick do Rian aqui, mano. Colocar aqui, ó, no grupo aqui, mano. Bora, usuário. Não é mesmo do grupo, mano. Aí é triste, mano. O link do grupo é o segundo link da descrição, mano. Vamos dar a substituir ele e colocar outro aqui. Aqui, ó. Na real, veio essa daqui, a Bianca. Ah, que lindo. Aqui, ó. Comentou o nick dela aqui, ó. Bianca. O nick dela é Isabela. Beleza, aqui, ó. Coloquei aqui. E beleza. Tá lá os Robux. Ela tá até com a coroa grátis ali, ó. É a coroa? A Val... Não, é coroa não. A Valkyria. Deixa eu trocar o maninho aqui, ó. Aí, ó. Beleza. Vamos estar substituindo aqui. E aqui, ó. Vem a Patrícia, beleza? Comentou o nick aqui, ó. Edson. Bem provável que alguma amiga dela comentou o nick dele aqui. Mas aí, ó. Beleza. O usuário é novo demais no grupo. Foi o que eu falei, né, mano? Tem que estar mais de 15 dias no grupo aí, mano. Mais aqui, ó. Aí, ó. Beleza. Vou pegar aqui. E vamos estar lá. Tá pagando aqui, ó. Beleza. E tem isso aí, mano. E tem já. Só pra falar que esses são os ganhadores. Vamos pegar o nick do Isaac aqui, ó. Que sempre abriu um ali embaixo. Aí, ó. Beleza. Deixa eu apagar esse espaço que tem no começo aqui, ó. Aí, ó. Beleza. Nem mais, beleza? Aí, beleza, mano. Esses foram os ganhadores. Bastante simples. Você tá ganhando o Robuxzinho, mano. Mas aí, mano. Lembra, deixa o like, se inscreve. Lembrando que saiu três itens grátis hoje. Que é esse cabelo e esse avental aqui, ó, mano. E esse chapéuzinho. Vai lá, mano. Vou estar deixando o link tudo aí no card. Pega ele. Deixa o like. Se inscreve. Valeu. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Não esquece de estar dando uma adinha aqui no Seja Membro aqui, mano. Você clica aqui no Seja Membro aqui no Seja Membro. Dá uma adinha nos benefícios aí, mano. Qual que você quer. Aproveita que tá com 20% de discurso debilha assinatura, beleza? Então é isso aí. Tchau.